Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos bem, graças a Deus. Hoje eu vou mostrar pra você aqui como eu vou plantar a batatinha na caixa de isopor. Eu tenho aqui uma caixa de isopor. Eu ganhei essa caixa, é uma caixa já bem velha. Eu ganhei essa caixa, eu ganhei duas. Daí uma, a maior, meu esposo fez o minhocário, né? Aí ficou essa pequena aqui. E ela é bem grossinha. Eu estou pretendendo plantar a batata na caixa de isopor pra gente ver depois de pronta, pra gente ver depois que ela produzia as batatinhas, né? Então, eu tenho as batatas já nascendo aqui. Eu tenho várias batatas brotando. Essa daqui é aquela batata que não é escovada, né? Que eles vendem no mercado, assim, um pouco mais barato, porque ela não é limpinha igual essa daqui. É aí que ela ficou ali na geladeira. E aqui brotam muito rápido essas coisas nessa época. Então, ela ficou na geladeira e brotou. Então, eu penso fazer assim, de fazer um quadradinho, né? Na caixa. Fazer um quadrado aqui. Acho que eu vou pegar essa parte que já está mais estragadinha. Tá, eu vou fazer uma portinha aqui, na verdade, né? Pra poder a gente colocar a batata e depois que ela produzir, a gente tirar por aqui pra gente ver as batatinhas. Aí, eu vou usar uma cordinha pra amarrar essa portinha depois. Então, eu vou cortar. E aí, eu vou pegar a batata. Pra gente, não vai ser certinho não, tá? Porque eu não estou medindo, né? Porque eu não estou medindo, né? Pra sair certinho. Então, eu vou pegar a batata. aqui, levaram de um lado para o outro, vou só conferir se está aqui. Agora vamos tirar aqui a portinha. Pronto, ficou o buraco. Então, eu vou precisar fazer alguns furos aqui também no fundo. Achei uma caixa bem grossa. A drenagem da água, né? Eu vou pegar uma chave de fenda que fica melhor. Então, gente, eu peguei uma chave de fenda que vai ser melhor para mim fazer o fundo aqui. E essa aqui vai ser a parte da drenagem da água. Então, vamos colocar mais furos. Tem aqui uma chave de fenda grossa. Não sei a medida dela. Então, aqui eu fiz cinco furos. Vou fazer mais um aqui para garantir. Então, como ela é muito grossa, mais ou menos um ponto mesmo. Pronto. E seis furos no fundo. Vou abrir bem aqui para dar uma ferra depois. e vai tampar. Então, gente, ficou assim. Agora, vamos devolver aqui a tampa. Agora, deixa eu ver se está do lado certo. Pronto. Para a gente devolver a tampa, vamos amarrar e colocar a tela agora. É só mesmo, gente, para não cair essa tampa aqui quando colocar a terra, né? Então, vamos lá para a tampa aqui. Eu vou deixar um lacinho aqui, porque quando eu quiser abrir, já vai ficar mais fácil. E agora eu vou cortar aqui a corda. Prontinho, agora vamos levar, agora vamos levar lá e colocar a terra adubada aqui dentro. Aqui eu vou usar a terra com os tercos de ovelha. Então, bora lá. Então, gente, aqui a batata eu vou cortar, tá? Eu não vou plantar a batata inteira, eu vou cortar assim, ó. Só essa pontinha aqui mesmo. E essa daqui a gente vai fazer pra comer. Essa daqui tá bem brotada também. Vou tirar aqui a parte. A gente vai plantar, mas não tem brotinho. Essa daqui também eu vou levar ela pra plantar. Esse brotinho. Vou colocar aqui dentro da caixa e a gente vai lá fora agora pegar a terra. Vou tirar mais um pouco dessa daqui. Então, gente, eu vou pegar a terra aqui. Nesse lugarzinho que eu fico cavando aqui pra pegar a terra. Vou misturar o esterco de ovelha. Então, aqui eu tenho um pouco de esterco. Precisa cavar. Tem muita pedra nessa região que eu tô aqui. Então, eu tenho que ir rancar na terra utilizando as pedras. E aí? Tchau. 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 Prontinho, gente, agora vamos colocar na caixa. Misturou, gente, a terra, vou colocar umas pedrinhas no fundo para ajudar na drenagem. Misturou, gente, agora vamos colocar na caixa. Misturou, gente, o segredo aqui da batata, não encher toda a caixa. Porque quando as batatas começarem a crescer, eu vou completar com mais terra. Aí vou colocar elas aqui. Aí vou deixar elas assim, né, para elas acabarem de germinar ali. Aí quando elas estiverem grandinhas, eu volto mostrar para vocês, tá bom? E aí quando ela brotar, crescer um pouquinho, a gente vai completando de terra. Então é isso, gente. Então, pessoal, vou deixar ela aqui, junto com esse vaso aqui, né? Aqui também tem umas folhas do agrião aqui, dá uma sombrinha. Essa batata aqui na região fria, eles recomendam plantar de outubro até janeiro. Porque eu estou aqui na Serra Catarinense. Então eles falam que a época boa do plantio é de outubro a janeiro. Nós já estamos no início de novembro, né? Hoje é dia 3 de novembro. Então eu resolvi plantar aqui essa batata. Então é isso, vou deixá-la aqui na sombra. Na sombra não, está dentro da horta. E aqui tem sombrite, né? Na cobertura. Gente, eu vim mostrar para vocês, depois de alguns dias, a batatinha como está brotando. Vou levantar aqui o gado, como ela está. Enchendo de brotinho já. E ela está aqui no lugar onde pega sol. Está protegida aqui um pouco, um pé de agrião. Agrião cheio de semente. Eu só estou esperando a hora dele secar para me encolher as sementinhas. Oi pessoal, voltei para mostrar para vocês as batatas que eu coloquei aqui na caixa de isopor para plantar, o tamanho que elas já estão, com poucos dias. Aqui tem um pé de agrião. Ele deu semente. Estou aqui esperando secar a semente para poder guardar. Eu tenho algumas que já secaram. Tem umas sementinhas. E aqui debaixo está a batata. Eu tinha falado que a batata ia crescer, né? E a gente ia ir completando a terra aqui. Olha como ela já cresceu. E agora, eu vou colocando terra. Tem umas mudinhas que ainda não desenvolveu direito. Está bem pequenininha. Essa daqui já está com broto enorme. Vou colocar um pouco de terra agora. Terra adubada, né? Aqui, olha. Tem um montinho de terra aqui que tem esterco de ovelha. Só que tem muita pedra aqui, gente. Onde eu estou. Daí eu tenho que ir catando as pedras. Colocar com cuidadinho. Aqui. Pessoal, como eu tinha falado o pé da batatinha. A gente está fazendo o teste aqui no vaso. Como o pão está a batatinha no vaso? Não, na caixa de isopor. Olha o quanto que ela já cresceu. Depois do dia que eu coloquei a terra. Agora, vamos completar com mais um pouco de terra. Depois que vocês viram aqui, como ela cresceu. Agora, eu vou completar com terra. Vou colocar mais terra adubada aqui. E vamos deixar ela produzir agora. Gente, leva mais ou menos três meses, tá? Para poder a batata produzir. Então, eu vou colocar a terra. E aí, a gente vai aguardar Esse tempo, né? Para a gente estar colhendo aqui as nossas batatas. Se Deus quiser. Se elas... Olha, eles colocaram a sacola aqui. A maçã na folhinha dela. Eu vou tirar ela desse cantinho aqui. Porque eu vou colocar uma caixa de isopor aqui do lado. E ela está ocupando espaço. Mas é isso, ó. Já completei, né? Agora, vamos guardar ela mais no cantinho ali. Ela está dentro da horta. Prontinho. Agora, é só esperar a produção das batatas. Pessoal, lembra das batatinhas que a gente estava plantando na caixa de isopor? Como elas estão, secaram as folhas. Agora, eu não sei se foi porque eu coloquei adubo. O que aconteceu com elas. Eu vou tirar aqui a terra para a gente ver o que aconteceu com a nossa batata. Oi, passarinho. Olha quem chegou aqui. Está chegando em casa. O Jacu. Ele aprendeu a vir comer aqui. Bom, vamos ver o que aconteceu com a nossa batata. A gente estava fazendo aqui um teste. Gente, eu pensei que fosse o caso do adubo que ela secou. Mas aí, eu acho que chegou a época dela produzir mesmo. Vamos conferir? E agora, eu precisava do rastelinho. Ele não está aqui. Vou pegar essa pazinha. Olha, gente. Vamos ver aqui, então. A nossa produção de batata. Ela já começou a aparecer batata aqui. Está vendo, gente? As raizinhas delas estão por aqui. Olha, mais um ali. Olha. Olha, gente. As batatinhas. Olha. Olha. Olha, duas batatinhas já apareceu aqui. Ui, a minhoca. A terra está boa, né? Está minhoca. Olha, a batatinha. Parece que tem mais batata ali. Olha. Ó, gente. Um pezinho produziu uma batata. Ui, faz uma meleca aqui. Deve ter apodrecido alguma batata aqui. Olha. Deve ter apodrecido, gente. Batata, mais uma batata. Olha aqui. Tem algumas batatinhas aqui. Olha. É mais batatinha. Gente, isso aqui não é mentira, tá? É isso mesmo que vocês estão vendo. Olha só que as minhas batatas deram pequenininhas. Por isso que ela secou a rama. Ela já tinha vencido o tempo dela. Mas apodreceu algumas aqui. Olha. Gente, eu vou virar aqui no chão. Vai ficar mais fácil. Cadê a batata? Rolou aqui para trás. Então, não podemos perder a nossa plantação de batata. Vamos virar aqui essa caixa. Que ela vai sair o restante que está aqui do outro lado. Ó. Tá vendo? Olha aqui as batatinhas. Olha. 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 Batata podra ali no meio. Olha, gente. As minhocas aqui, ó. As minhocas gostam. Nessa terra do Bada. Com mais batatinha. Então, pessoal. Essa aqui, ó. Foi a minha colheita de batata plantada aqui na caixa de isopor. Tá? E eu vou fazer isso novamente. Plantar de novo aqui na caixa de isopor. E vou adubar melhor para ver se dá mais grande as batatas. Porque, ó. Essas aqui deu pequena. Né? Então, é isso. Resultado. Eu vou dar uma lavadinha nelas e mostrar melhor para vocês. Gente, eu vim lavar as batatas. É o nosso amiguinho ali. Vem com essa comida. Olha aqui, gente. Essa batatinha. Eu vim dar uma lavadinha nelas para mostrar melhor para vocês. E eu gostei do resultado. E agora, vamos plantar novamente. E agora, digamos que a gente está amigou. E agora. E agora, nós ajudamos a ter as becas. E aí, vai.